Galera, como é que eu faço para fazer um processo de ganho de peso, um bulking legitimamente, e não ganhar gordura? Então tá, clica no gostei, se inscreva aqui no canal, e quando nós fazemos um processo de bulking, o que a gente precisa? Muitos vão dizer que a gente precisa de um superávit calórico, essa pergunta está muito bem respondida, se você pensou isso não pensa que eu vou te azucrinar aqui, não faria isso, e se você pula para a próxima pergunta é, mas por que eu preciso de superávit calórico? Ah, porque para ganhar massa muscular você precisa, mais ou menos tá? Vou te dar uma problematização, se eu usar esteroide e fizer um déficit calórico eu ganho massa muscular? Ganho, mas ganho menos? Mas ganho ainda? Ganho. Então eu não preciso de superávit calórico necessariamente, o que eu preciso na verdade é um balanço de nitrogênio positivo, então quando eu termino o dia com nitrogênio positivo eu consigo ganhar massa muscular, quais são os fatores que levam a isso? Ah, nós temos o fator do excedente calórico, com a caloria mais alta eu consigo sintetizar mais proteína, eu consigo ter um balanço de nitrogênio mais eficiente, porque para eu ter um grama de nitrogênio positivo é necessário vinte, vinte e cinco, trinta gramas de proteína e mais ou menos duzentas calorias de fontes energéticas não proteicas para conseguir fazer um grama de nitrogênio positivo, então quanto mais caloria eu tenho mais esse balanço fica fácil de acontecer. Mas não é só por aí, porque nós temos uma sinalização hormonal também, que então está aqui comentado, poxa joga lá uma testosterona altíssima, lógico que vai dar colateral, fica tranquilo que você vai se ferrar, mas você vai ganhar massa muscular também, então é parcialmente verdade, na verdade sim, então é verdade, ok, mas nós podemos problematizar. Leandro você não vai responder a pergunta? Não, vou, calma, é porque como você já está acostumado aqui no canal, com todos os vídeos, eu preciso explicar direitinho. Quando você vai fazer um bulking então natural, você precisa de um superávit calórico para ganhar massa muscular, sim Leandro, mas tem o que você explicou? Isso, agora eu gostei, porque eu sei que você pensou certinho, então se uma pessoa é iniciante eu tenho uma sinalização de treino muito grande, o processo inflamatório e tal, algumas vias, então mesmo natural em déficit calórico eu posso ganhar massa muscular, mas isso é num quadro iniciante. Afinal de contas Leandro, como é que eu faço o bulking e não ganho a droga da gordura? Olha só, o que acontece é que eu vejo muito o pessoal, já vi vários e vários alunos confrontando no bom sentido, lógico. Olha Leandrão, eu fiz aqui e eu perdi gordura no bulking, isso não é estranho? Aí você pega os dados do cara, vai olhar e por exemplo, ele passou de 80, estou chutando uma besteira aqui tá, passou de 80 quilos e 10% de gordura para 82 quilos e 9% de gordura, parece que ele perdeu gordura né? E não? Não, às vezes não, às vezes o que aconteceu? Ele passou de 80 para 82 ganhando 2 quilos de massa muscular só, sem ganhar gordura, mas ele não perdeu gordura. Só que é o seguinte, 10% de gordura de 80 dá 8 quilos, certo? 10% de 82 daria 8,2, 8 quilos e 200 gramas de gordura, mas ele continua com 8 quilos, logo o percentual abaixa. Então se você não entendeu, olha só, se eu sair de 50 quilos com 10% de gordura eu tenho 5 quilos de gordura, se eu for para 100 quilos e eu continuar com 5 quilos de gordura eu tenho 5% de gordura, agora ficou mais fácil. Então você não perdeu gordura, você abaixou o percentual, o que é ótimo que fique claro, mas você sabe que não perdeu gordura. De novo Leandrão, como é que eu faço para ganhar, fazer o meu bulking e não ganhar gordura corporal? O que acontece pessoal, é que esse cenário que eu coloquei aqui é de um aluno provavelmente intermediário, então se eu pegar um aluno intermediário e fizer tudo certinho com ele, às vezes ele consegue crescer baixando o percentual, não a gordura, mas depois que ele vai ficando um pouco mais avançado eu consigo, fazendo um excelente trabalho, fazer ele ganhar peso mantendo o percentual de gordura, isso já é um resultado só para vocês saberem, estrondoso, já é muito difícil a gente conseguir isso, e se eu pego um aluno que sobe um pouco o percentual de gordura, já está excelente também, porque de novo o superávit calórico ele é lipogênico, então faz você engordar, logo como é que eu faço para ser o menos possível? A resposta está na caloria. Como é que eu faço um processo de bulking sem ganhar gordura? Dependendo do estágio que você está é impossível, só que você pode minimizar esse ganho, então eu vou dar algumas orientações para vocês. Primeira orientação, usar termogênico no bulking, é isso Leandrão? Não, isso não vai te poupar, o que você vai ter que tomar cuidado é com superávit calórico, então você precisa de uma caloria a mais, mas se você jogar muito a mais você ganha só gordura dali para frente. Quanto que é esse superávit? Mais ou menos 7, 10% de tudo que você gasta por dia, então vamos dizer que a minha taxa metabólica basal é 2.500 e eu gasto mais 500, então dá 3.000. 3.000, se eu jogar 3.300 é um número bacana para fazer um bulking, 3.200, 3.300 é um número legal, então eu jogo um saldo calórico não excessivo. Ah Leandrão, mas aí três semanas eu estagino. Show de bola, isso é normal. Estagnou, você vai lá e sobe mais 150, 200 calorias, coloque então ali dois bananão na dieta. Ah, mas é pouco né? Estagnei, vou colocar só dois bananão. Pô, quatorze bananas na semana? Amiga, eu gosto de banana hein? Então você tem que pensar um pouco mais amplo né? O peso você pesa uma vez por semana, poxa se eu colocar uma banana por dia dá sete bananas por semana, é bastante. Lembrando que a banana foi só uma opção, não vou ficar aumentando só de banana. Então vai adicionando aos pouquinhos, estagnei de novo, beleza, adiciona mais um pouquinho de calorias e assim vai indo aos pouquinhos. Pô Leandrão, mas é ruim né? Porque eu vou ter que estagnar e tal. Dependendo, você pode antever, pô eu já sei que essa semana eu vou estagnar porque o ritmo está caindo, então já vou aumentar, não vou aumentar 200 porque eu vou aumentar então 100, 150, mas isso requer mais experiência. O primeiro método que eu dei para vocês é um método muito mais simples que vocês vão acertar muito mais, então fica nele, esse segundo é mais para experiente, o cara já sabe, o cara já fez bulking, ele já conhece o corpo dele, então ele sabe, vai estagnar, ele já faz anterior, então ele vai evoluir mais rápido, mas requer mais experiência. Se ele errar isso, ele vai engordar naquela semana que não é legal, então vai devagar, esse é o segredo. Leandrão, eu nem sei quanto que é meu metabolismo, começa para menos, tranquilo, eu acho que tudo que eu gasto dá três mil calorias por dia, começa com três mil, vou manter o peso, começa com três mil, o que deu em uma semana? Se uma semana você ganhar peso, você já viu que você errou na matemática, você comeu a mais, se na primeira semana você manter o peso, aí você larga com mais 200 na outra, 300 calorias, se você perder peso, aumenta ali 400, 500 que tem um pouquinho de déficit, então vai devagarinho, esse é o principal segredo. E o próximo segredo, que é fundamental, é a questão hormonal, então veja, testosterona, estradiol, tireoide, TSH, T3, T4 e insulina, a insulina é muito importante, insulina e glicemia, ou o ROMAIR, HOMA-IR, ROMAIR, e se esse número tiver dentro você tem uma sensibilidade à insulina boa, e isso melhora os seus resultados para crescer seco. Como é que eu melhoro a minha insulina se eu jogo carboidrato alto? Porque carboidrato alto ferra a insulina, mesmo treinando, você vai fazer aeróbicos. Aeróbico em bulking, Leandrão? Exatamente. Como esse tema é um pouco mais aprofundado, você que quer crescer seco, eu vou te deixar com mais um capítulo dessa missão, que é o aeróbico anabólico. Muito legal, que você achava que atrapalhava, então dá uma olhada nesse vídeo aqui, o aeróbico anabólico, que ele é complementar a esse, e a gente continua na estratégia.